Não, do Pose. Aí tu vê a maneira que o cara te cumprimenta, o cara... Pô, encontrei o Lennon também, a mesma coisa, o Orochi. Orochi. As atitudes que a gente tem em relação ao mais velho, eles têm a mesma. Pô, maneiro. Eu fico até sem graça às vezes. Eles me chamam de mestrão. Qual é mestrão? Eles têm uma linguagem... Mestrão, é muito engraçado. E aí, mestrão? Que eu conheci o Lennon no programa do Luciano Huck. Lá no começo, lá no meio da pandemia. Eu conheci o trabalho dele. Aí no final do programa, o Luciano... Pô, dá pra você dar uma improvisada aí? Falei, ih, rapaz. Tá bom, vamos lá. Aí fizemos um improvisozinho maneiro. Até hoje, mano. Eu encontro, eu cumprimento, sou cumprimentado. Não é bacana isso? Maneiro, respeito.